Música 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 Papai chegou Oi filho Oi amor É pra mim? É pra mim? É pra mim? Que bonito Isso é amor de verdade Olha isso Que saudade, a gente foi no mercado Parece que a gente foi na China e voltou Parece que ficou uma semana E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí